Mais uma coisinha que me falaram aqui, você já foi roubada por uma fã, é isso? Qual a situação que é? De uma fã? Não sei se foi uma fã, mas você já... Ela já roubou perfume. Amiga de uma amiga? Não, ela já roubou perfume. Eu prefiro não falar sobre isso. Não fala disso? Tá bom, então. Mas já fui, sim, por uma pessoa próxima, mas... E eu me decepcionei muito, fiquei muito triste. Até hoje não gosto de falar sobre essas coisas, porque é uma pessoa que eu confiava muito, que eu gostava muito. É a pior coisa, isso. É, e aí, eu na verdade nem tenho certeza, eu soube, eu na verdade todo mundo tem certeza, mas eu prefiro fingir que não aconteceu. Eu prefiro fingir que só não era pra estar na minha vida e saiu. Mas que item que era, só pra eu saber? Dinheiro mesmo. Ah, grana mesmo? É, grana. A grana tá na carteira, né? Ah, tá, então é outro assunto, é que eu achei que ia roubar, é que é a coisa mais... A cara falou o assunto que ela não queria contar. Nossa, é. Você falou um negócio que a gente nem perguntou, você já se entregou a gente. É, já tava, mas é... Que assunto que é? Que assunto que é? Porque, não, eu tô falando porque... É a viagem dela de Los Angeles. É, foi nessa viagem aí que falaram. Ah, tá. Foi? Ah, então não foi você que roubaram. Não, roubaram a mala, lembra que eu falei? Mas roubaram a mala da minha amiga. Não da minha amiga na época, né? Hoje em dia a gente não é mais próximo e tal. A vida afastou, eu acho. Mas enfim, é... Uma mulher que falava que me seguia e tal. E gente, eu tenho medo dela até hoje, porque ela tem meu WhatsApp até hoje. E ela me manda mensagem como se nada tivesse acontecido. E que ela é louca pra me rever, que ela morre de saudades. E eu tenho medo, assim. Então eu também nem gosto de falar sobre... Porque eu tenho medo de tipo... Tanto é que esses dias ela tava... Ela me mandou que tava no meu bairro, né? Que eu moro em Alphaville, todo mundo sabe. E ela falou, ah, eu comprei uma casa aqui em Alphaville. Gente, eu fiquei de choque, eu não queria sair de casa. Comprei só pra te ver. E eu comprei pra gente ficar mais perto. E ela se vai ver meu filho e ela tem um filho. E pô, ela inventou que eu fui pelada no quarto do filho dela à noite. Ela tirou foto minha nua e postou. Essa mulher, ela é um pouco doida, assim. Um pouco? Tirou foto sua nua como? Porque ela ficou próxima de mim. Tipo, ela... Eu também sou a louca, né? Por isso que eu fiquei tanto medo de sair com meu namorado. Porque já teve histórias passadas ruins comigo fora do país. E ela se aproximou de mim. Ela é uma pessoa muito mais velha. Ela tem, acho que, 50 anos. Então, nunca pensei que ela ia fazer alguma coisa. Minha amiguinha. E ela, tipo, tinha filhos, assim, da minha idade. Então, ela falou que ia gostar de me acompanhar. Então, mano, eu nunca pensei que ela ia fazer alguma coisa. Tipo, não viu muita maldade. Cheia da grana. Tipo, assim, a menina cheia da grana morando em Los Angeles, no condomínio foda. Nunca pensei que ia querer alguma coisa comigo, entendeu? Então, eu só achei que ela tava, tipo, na boa vontade de levar... Levou pra passear e tudo. E no final, tipo, começou a inventar umas histórias malucas sobre mim. E começou a falar que ia me denunciar pra imigração, pra eu não poder mais entrar nos Estados Unidos. Que eu era terrorista. Coisas pesadas. Um bagulho louco, assim. E aí, foi no último dia. Maluco, isso é coisa de psicofaga. Falou assim, onde você tá? E eu falei, eu tô indo no aeroporto, voltando pro Brasil. Do nada, a mulher apareceu atrás de mim, pegando a mala da minha amiga. Jogando. Eu saio correndo com a mala dela. Uma velha de 50 anos? Juro. Foi louco, foi louca essa história. Nossa, não descansa não. Já tá... E aí, eu fiquei... Gente, juro, eu entrei pro voo, assim, desesperada. Com medo dela, ia atrás de mim. De ela fazer alguma coisa. E aí, depois a gente descobriu que ela tinha... Calma, agora eu tô perto da sua casa. E depois a gente já tinha... Aí, depois a gente descobriu que ela já foi presa algumas vezes. E ela levou a gente no porão da casa dela. Pode ir, tranquilo. E que ela já... E eu descobri uma história que ela já tinha prendido um cara lá no porão dela. E ela tinha várias malas no porão. E eu não tinha entendido porquê. Inclusive, ela roubou a mala da minha amiga. Ela deve ter roubado de bom de gente. E ela tinha várias malas no porão. E ela falou assim, ah, se você quiser... E eu falei que eu precisava comprar uma mala. E ela falou, se você quiser, eu posso te emprestar uma mala. Porque eu tenho várias. Eu viajo sempre, não sei o quê. Falei, claro. E era um porão cheio de mala. Cheio de mala. E eu nunca ia pensar que a mulher roubava as coisas. A mulher dando a mala, ela... Ai, calma aí. Só deixa esvaziar. Inclusive, nessa viagem, depois, eu fiquei em host family. Que eu queria aprender inglês e tal. Não aprendi. Enfim. E eu fiquei em host family. E eu falei assim, quero ficar na minha host family pra aprender inglês e tal. E a minha host mom, que chama lá, né? Ela era colombiana. Então, ela falava espanhol. Não acredito que eu fui embora. A mulher foi na casa da colombiana. Fazia a cabeça dela. Acho que ela deu dinheiro pra ela. Fazia uma live falando mal de mim e dos meus amigos que estavam na casa dela. E ela fez? Fez a colombiana safada. Falou um monte de merda. Nossa, mano. Fiquei puta. Queria voltar e dar um muro na cara da colombiana. Falei muita coisa de filme. Nossa, do nada. Do nada. E tipo assim... A espidade da minha mãe. E foi ela perseguir. Juro, fiquei morrendo de medo. E ela me... Gente, se eu mostro as mensagens, eu tipo assim, saudades. Vamos viajar comigo pra Itália. Eu assim, gente, essa mulher é totalmente alucinada. Ela volta e ela... Oi, tô em Portugal. Tudo bem? Vamos... E tanto é que ela... Olha com quem eu tô, Mari. O seu namorado. É, Deus me livre, gente. Ela mora no condomínio lá, que mora todos os famosos lá. Mora o... Ah, que foi que deu a treta lá que você gravou a casa da Khloe Kardashian. Eu gravei a casa da Khloe Kardashian por fora, porque ela falou que eu podia gravar. E lá em Los Angeles tem um passeio, que é você passeia pela casa dos famosos. Só que é na rua, né? Não no condomínio privado. E aí eu gravei, porque ela falou, não, grava aí. Eu moro aqui, não sei o quê. Gravei a casa de todo mundo, o Drake. Tanto é que ela entrou na casa da Miley Cyrus, gente. A mulher é doida. Entrou... Ah, o portão da Miley Cyrus tava aberto. Eu acho que é da Miley Cyrus, né? Que ela falou que a casa é da Miley Cyrus. Tão doida que eu nem sei se é. Mas acho que é. Porque, juro, era tanta segurança no trem dos negócios. Tipo, você passava na rua, o povo falava em radinho, assim. Era bizarro. E aí ela... O portão tava aberto. Não, e o segurança devia achar a Marina doida, né? Tipo, lá, mó parado, mó não sei o quê. Aí do nada... Gente, olha aqui a cara da Khloe Kardashian. Tanto é que eu zoei um segurança lá. E o segurança falando comigo. Gente, que segurança gata. E o Arquete. E o segurança... Ah, e o Arquete. Você elogiou ele. Eu é. Entendi. Tipo, doida. Enfim. E aí, a Khloe Kardashian viu que eu gravei a casa dela. E pediu pra pagar. Postou lá. Recomentou numa publicação. Falou assim, olha, eu não conheço essa pessoa. Apaga, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei desesperada. Falei, mano, só faço merda mesmo, velho. Não é possível. Não, e pelo menos a Khloe Kardashian te notou. Eu ia ficar muito feliz. E só... Não, tem várias... E é que nem eu falei. Várias gafes minhas. E eu fiquei desesperada. Eu, gente, eu não fiz por mal. Pelo amor de Deus. Que legalidade. Olha. Vou falar o seguinte pra vocês. Olha. Nós iremos... Em breve, então, iremos juntos viajar, né? Com a Maze. Faremos videozinhos.